O governador João Doria entregou nesta terça-feira o Ambulatório Médico de Especialidades de Taubaté. Somente essa unidade deve receber mais de 100 mil atendimentos ao ano, além de prestar suporte para cidades como Pindamonhangaba, Campos do Jordão e também São Luís do Paraitinga. O AMI Taubaté atende algumas especialidades desde a segunda quinzena de fevereiro e gradativamente ampliará a oferta de serviços como todos os serviços de saúde. Em pleno funcionamento, a unidade poderá realizar mais de 117 mil consultas por ano para a região do Vale do Paraíba. O prefeito Saldi comemorou a entrega do equipamento de saúde. O AMI realmente vai desafogar muita, mas muita cidade por aí, porque nós estamos hoje mandando para Caraguá e para São José e Lorena. E aí a gente tem esse problema grande, porque acaba engessando lá com os outros. Importante também a gente pensar no AMI aqui, mas pensar também nos mutirões. Nós estamos fazendo mutirões, bastante mutirões aqui. Cataratas já foram mil. Para o funcionamento do ambulatório, foram investidos 7 milhões e 900 mil reais na construção, além de 6 milhões e 400 mil reais na compra de equipamentos. A unidade será administrada pela Organização Social de Saúde, Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo. A abertura de um ambulatório como um hospital é gradual, mas ele vai chegar muito em breve, no máximo em 3 meses, a 26 especialidades de atendimento aqui. É praticamente um hospital com 26 especialidades médicas, com consultas, exames e cirurgias. Portanto, ele funciona e opera como um hospital de qualidade para essa região. E vai conseguir atender 120 mil consultas por ano, o que é um número expressivo. Ao todo, 26 especialidades devem ser incorporadas ao ambulatório, como cardiologia, mastologia, neurologia e oftalmologia. O AMI Taubaté fica na Avenida Amador Bueno da Veiga, número 307, no Jardim Jaraguá. E aí